Doutora Paloma Libânio, superintendente do HC Fabema. Estou na instituição desde 2001, que foi quando eu comecei a fazer faculdade aqui. Bom, falar do LIM é uma realização de um sonho. A gente já conhecia o Projeto LIM, ouvindo em alguns congressos, alguns hospitais que já tinham tido experiência, e nós começamos aí atrás, que a gente também gostaria muito de trazer o Projeto LIM para cá. Sempre tivemos, não só aqui no nosso HC, mas em outros hospitais, mas é que sempre nos incomodou muito a questão da superlotação. Você vê pacientes no corredor, por mais que a gente queria oferecer o melhor cuidado, por mais que a gente queria oferecer o melhor tratamento, a gente não conseguia dar para ele a dignidade que ele precisava. A gente não conseguia oferecer para ele aquilo que ele realmente buscava, que além de ser atendido, ser atendido com humanidade. E o LIM veio de encontro a esse nosso desejo de não ter pacientes no corredores. Acho que a gente que trabalha na área da saúde, ninguém quer, né? Ninguém quer expor o seu paciente, ninguém quer que o seu paciente não tenha o melhor atendimento. E quando nós começamos a trazer o Projeto LIM, que iniciou aqui, que começou a trabalhar com dados, e que aos poucos nós fomos vendo essa realidade modificar, modificar essa realidade, mudar, realmente é a realização de um sonho. É um desafio continuar, é um desafio trabalhar com indicadores, mas é um desafio que toda a equipe do HC Famema comprou, que toda a equipe do HC Famema está realmente empenhada em fazer. Porque o nosso principal, o nosso principal motivo de estar aqui mesmo, é o nosso paciente. E por isso, a gente agradece muito todo o aprendizado que nós tivemos com o LIM, todo o aprendizado que trouxe para o nosso hospital, e principalmente toda a humanização que trouxe para os nossos pacientes. Obrigado.